Bom dia! Vivam as regras! Pode ser que algumas regras sejam absurdas e precisemos descartá-las, mesmo tendo que pagar o preço que a desobediência vai cobrar. No entanto, a maioria das regras é boa. Sabemos disso quando, dirigindo um veículo, não somos informados sobre o limite de velocidade naquela rodovia ou quando, nos cruzamentos, os sinais inexistem ou estão com defeito. Não é enorme, nesses casos, se usa a nossa insegurança? Apesar disto, quase sempre dizemos que não gostamos de regras. Pode ser que nosso corpo não as queira. Pode ser que nossa preguiça não as deseje. Pode ser que nosso egoísmo não as aprecie. Pode ser que nosso individualismo não as reconheça. Maturidade é saber que existem regras a serem seguidas. Maturidade é entender que sem normas é insuportável a vida em comum, na família, no grupo, na escola, na empresa, no lazer, no jogo, na reunião, no voluntariado. Maturidade é saber que não dá para acordar a hora que quiser, chegar ao compromisso quando preferir, fazer refeições no momento em que desejar, falar quando o outro está com a palavra. Maturidade é seguir as regras. Maturidade é diante das normas, avaliar cada uma delas, empenhar-se para alterar as ruins para boas, enquanto as mudanças almejadas não vêm, cumprir as que estão em vigor. Regras não doem. Regras educam nosso corpo para viver melhor. Regras moldam nossa mente para pensar melhor. Regras prolongam a nossa vida. São as regras que possibilitam o convívio, onde não há regras, sobra um atraso, ansiedade e solidão. Vivam as regras boas! Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo aqui então bom dia! Maravilha! Maravilha! Obrigado.